Este vídeo tem o apoio cultural de Prefeitura de Ubar, trabalhando com eficiência Sindicato dos Marceneiros de Ubar, há 28 anos na luta pelos seus direitos Imobiliária Carlos Corretor de Imóveis e Construção Papão Lanches, seu ponto de encontro Música Hoje a Prefeitura Municipal divulgou o resultado do último lira Que é o índice de levantamento rápido de infestação para a Aedes aegypti Aqui no município de Ubar, o índice foi 8,2% Aqui ao meu lado, o João Lima, ele é coordenador do setor de zoonoses João, o índice bem considerável, 8,2% Onde estão contados a maior parte dos focos que vocês fizeram nesse último lira? O que foi realizado aí na semana passada? Olha, o nosso município, ele segue o que já vem apontado nos indicadores anteriores O principal criador do mosquito da dengue segue como armazenamento para a água humana Seja o reservatório ou as caixas d'água Seguindo naquilo que também pode ser eliminado pela própria comunidade São os vasos de plantas, vasos sanitários em desuso, ralinhos Isso está sendo o principal E o lixo descartado de maneira errada Ou no próprio quintal ou no quintal de vizinhos Lembrando que nós, dos imóveis que foram vistoriados nesse lira Mais de 2 mil imóveis, nós encontramos focos positivos em apenas um terreno vago Ao contrário daquilo que a comunidade acha, que o problema está no terreno vago Os dados estatísticos nos dão a certeza que o problema está naquele local que tem alguém responsável São as residências, os locais de trabalho Este está sendo os principais problemas Ou onde tem alguém trabalhando, como uma construção, alguma obra Ou nas indústrias de ubar Então esses locais devem ser monitorados, devem ser eliminados os criadores E resolvendo todos os problemas que ele tem Para que não se crie um mosquito e não tenhamos o problema aqui no nosso município João, para quem nos assiste até entender a gravidade desse índice alto do lira A gente não está tendo muitos casos de dengue Porque não está tendo infecção, mas o vetor que o mosquito está aí Então isso representa uma grande possibilidade de surto da Aedes aegypti A população precisa se conscientizar, eliminar os focos Porque se aparecer um caso, isso pode se espalhar pela cidade toda Olha, esse indicador, ele para dados estatísticos Ele representa um risco alto de epidemia no município E aí eu não vou falar só em relação a dengue Como todos aqui sabem, o Aedes hoje a gente chama até ele de um mosquito flex Ele pode transmitir várias doenças Dengue, zika, chikungunya, febre maior, febre do nilo Além de hoje aí também está podendo trazer para dentro dos municípios A febre amarela urbana ser também o transmissor dessa doença Ele tem essa capacidade de disseminar também essa doença E nada mais eficaz do que as pessoas terem a consciência disso E de eliminar os problemas do seu próprio local Ou onde trabalha, ou onde mora, por onde quer que ela esteja Então nada mais importante do que isso Eu queria também que você desse um contato para as pessoas Para buscar informação, ou fazer uma denúncia, ou até pedir uma visita Às vezes a pessoa não sabe fazer os 10 minutos, quer que a gente ensine Deixa um contato para que a pessoa possa entrar em contato com o setor de zoonoses Para obter as informações Primeiramente deixar bem claro aqui que nós estamos intensificando As ações de combate à dengue em todo o município Prioritariamente naqueles locais onde estamos com transmissão da doença Já temos casos notificados em maiores números Que é o caso do bairro Mangueira Rural, Olaria, Meu Sonho, Ponte Preta Naquela região ali, então nós estamos intensificando as ações ali E depois que terminarmos, estamos terminando esse trabalho A gente vai passar para outros bairros O telefone de contato é o 3301-6502 É importante que a pessoa, tendo aí principalmente o caso de macacos Que ela tem a presença de algum macaco morto perto da sua casa Que ela não toque, não mexa nesse animal E entre em contato Ou com esse telefone, 3301-6502 Ou lá no setor de ambulâncias Que é o setor também que funciona 24 horas Ela ligando para lá, alguém vai atender Ele vai encaminhar para quem deve ser encaminhado a ligação Que é o 3539-6173 Então as pessoas podem estar encaminhando também, no caso de macacos mortos Para esses locais João, antes da gente terminar, o setor de zoonóis Os agentes vão passar a trabalhar por um período maior E também aos sábados, né? Fala isso pra gente Nós estamos hoje, a partir dessa semana Já com uma jornada mais longa de trabalho Nós estamos trabalhando de 7 às 18 horas Com intervalo de uma hora de almoço E trabalharemos também aos sábados A partir já desse próximo sábado Tentando reduzir aí O número de imóveis fechados Ou seja, aquela pessoa que não consegue visitar a casa dela Por um motivo de trabalho Por um motivo de viagem Alguns desses motivos que a gente não sabe qual é A gente vai estar buscando essas informações Para fazer essa recuperação nesses horários Em virtude do avanço da febre amarela Nos municípios da região Na nossa região, no nosso estado também A Prefeitura de Ubal vai ampliar a vacinação na Policlínica Aqui ao meu lado A Secretária Municipal de Saúde do Sinete Nasi Pelini Que vai falar pra gente sobre isso Do Sineco, como é que vai funcionar a vacinação A partir de agora, já na Policlínica Regional? Nós já estamos intensificando essas vacinações Já intensificamos semana passada No sábado nós fizemos uma campanha Que nós já vacinamos bastante Pessoas que nos procuraram para a vacinação Nós fizemos também uma campanha A nível de casa em casa na zona rural Mas nós estamos essa semana Ampliando o horário da Policlínica Até as 19h para vacinar aquelas pessoas Que são trabalhadores e trabalhadoras Que não tem a disponibilidade durante o horário normal De procurar os postos e a Policlínica Nós vamos ampliar até as 19h para que sejam atendidos E vamos também fazer uma intensificação no sábado Mais um dia de vacinação De 8h até as 17h O pessoal que nos assiste na nossa página Tem comentado sobre filas nos postos de saúde Que está tendo um sistema novo de marcação digital Explica como é que está funcionando isso para a gente Hoje, para a gente até receber a vacinação Do Ministério da Saúde Nós temos que ter um quantitativo Que é disponibilizado pelo município E esse quantitativo é disponibilizado online Então a gente faz Hoje a pessoa entra para vacinar Ele tem que ser cadastrado no CPNI Que é um programa do governo E ali elimina aquela dose dele Então de acordo com a quantidade de doses A gente vai eliminando o tanto E o governo já automaticamente recebe essa informação Mas não é só isso A gente sabe que a informatização Ela veio também para ajudar até as pessoas Porque, por exemplo, se eu perder o meu cartão de vacina Nós vamos ter esse cartão digitalizado Depois para ter a informação Por isso que é necessário levar o cartão do SUS É necessário levar uma identidade O cartão do SUS E o cartão de vacinação antigo também Para a gente acompanhar se a pessoa foi vacinada ou não Mas demora um pouco Porque a gente está cadastrando todas as pessoas no sistema Então o ideal é ir com calma E se possível até um pouco mais cedo Exatamente Tem que ter um pouco de disponibilidade Para sábado que vem Nós já vamos disponibilizar mais um ou dois computadores Com o programa para facilitar um pouco mais Mas, de qualquer maneira Por causa desse cadastramento A nível de programa do governo Do governo federal Nós estamos tendo uma morosidade na liberação Porque não é só aplicar vacina Estamos cadastrando e estamos tendo um cartão espelho De todas as pessoas que vão vacinar Se alguém tiver alguma dúvida daqui a um tempo Aliás, quem vacinou em 2017 Já tem essa informação Se foi vacinado ou não online Dulcinea, e com relação Ainda a vacinação A informação da cobertura vacinal Qual a porcentagem da população Estava vacinada aqui em Ubar? Nós estamos com um índice bem próximo a 80% Mas o nosso índice está muito baixo Nós precisamos intensificar a vacinação Realmente Nós precisamos chegar a 95% Da nossa população vacinada Quanto a febre amarela Que é o preconizado pelo Ministério da Saúde Ok, secretário Muito obrigado para as suas informações Com a imagem de Gerson Pinheiro Jânio Oliveira para a TV Uai Após anos de espera A Prefeitura de Ubar Tomou uma importante decisão Para a vida de todos nós ubaenses Despoluir o Rio Ubar Tratando 100% do esgoto De todos os bairros e distritos Isso representa mais investimento Mais qualidade de vida Mais saúde e bem-estar A todos os ubaenses Acesse o site da Prefeitura E conheça o cronograma de obras Agora é realidade O Ubar terá todo o seu esgoto tratado Até 2020 Prefeitura de Ubar Administrando o presente Planejando o nosso futuro Você ainda está pagando aluguel? Realize seus sonhos De ter sua própria casa Nos melhores bairros de Ubar Financiando seu imóvel Pela Caixa Econômica Federal Venha para o Grande Feirão É nesta semana Carlos Corretor de Imóveis E Construtora Alicerce Engenharia Estamos na rua 15 de novembro Número 21 Sala 101 Telefone 35410441 Esperamos por você Sua casa própria está aqui Bateu aquela fome? Então vá no Papão Lanche Seu ponto de encontro Localização privilegiada Perto da Praça São Januário Aqui você encontra Os mais variados salgados Sucos e vitaminas Porções e almoços Self-service sem balança Vem para o Papão Aceitamos cartões de crédito e débito Aberto todos os dias Das 8h à meia-noite Sexto e sábado Até as 6h da manhã Domingo das 16h à meia-noite Ah, você pode fazer seu pedido Pelo Solução Delivery Acesse também o nosso site PapãoLanches.com.br Papão Lanches Rua Padre Gailhac Número 25 Telefone 35321495 Faça um anúncio na TVUI E apareça para milhares de pessoas Ao mesmo tempo Solicite uma visita De um de nossos corretores Pelo fone 999701001 Na TVUI você aparece de verdade Acesse também o nosso site 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 Acesse também o nosso site